Vem novinho, o couro come, que tu tá cheio de tesão Vem novinho, o couro come, que tu tá cheio de tesão Senta no meu palhaço Oi, 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 senta no meu palhaço Vem novinho, o couro come, que tu tá cheio de tesão Peguei nove e o couro come, que tu tá cheio de tesão Sentando, sentando meu palhaço, oi sentando palhação Vai, sentando meu palhaço, oi sentando palhação Ela tem 14 anos e tá louquinha pra sentar Só de olhar pra minha piroca, sei que vai te machucar Só de olhar pra minha piroca, sei que vou te machucar Vou botar, 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 botaria porra Eu vou botar, 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 fazendo só check e check Eu vou botar, 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 fazendo só check e check Fazendo só, fazendo só, fazendo só check e check Fazendo só, fazendo só, fazendo só check e check Esse é o DJ, tá eu mesmo, vou mais procurar Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Peguei nove e o couro come, que tu tá cheio de tesão Peguei nove e o couro come, que tu tá cheio de tesão Senta no meu palhaço Bem nove e um couro come que tu tá cheio de tesão Senta no meu palhaço Senta no meu palhaço Senta no meu palhaço Ela tem 14 anos e tá louquinha pra sentar Só de olhar pra minha piroca, sei que vai te machucar Só de olhar pra minha piroca, sei que vou te machucar Vou botar, 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 botaria porra Eu vou botar, 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 fazendo só te enxar Que eu vou botar, 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 fazendo só te enxar Fazendo só, fazendo só te enxar Fazendo só, fazendo só te enxar Esse é o DJ, tá eu mesmo Vou mais procurar Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Tá com cinco estrelas na cidade